O prefeito Orlando Jorge também veio e a gente sabe que tem muitos pescadores e muitas pessoas ligadas a essa secretaria em Limoeiro, Orlando. Com a indicação, inclusive de Ricardo, do doutor Cícero, esperar que Limoeiro também seja contemplado com ações. Não só pescadores, não só o que você citou, mas sobretudo a agricultura que nós precisamos potencializar. Em nossa cidade nós temos já uma grande experiência na aração de terra, no apoio ao homem do campo. Agora com Cícero, representando o Podemos, numa indicação conjunta do senador Armando Monteiro, do nosso deputado federal Ricardo Telbaldo, do nosso presidente do partido Marcelo Gouveia. Eu tenho certeza que Cícero irá abrir as portas da secretaria para que a gente dessa vez possa não ter só apenas os incentivos que a prefeitura faz. Junto com as sementes que o IPA disponibiliza, no tempo certo, como foi nos anos do nosso governo. Mas agora nós vamos ter mais condição de melhorar a assistência dos nossos agricultores. Eu fiz questão de trazer aqui o doutor Zé Félix, secretário de Agricultura, de Pesca e Meio Ambiente. Também trouxemos na bagagem para que a gente possa afinar todo o conhecimento, toda uma estratégia. O nosso diretor de Agricultura Familiar, o nosso companheiro Marcelo Mota, que está agora conhecendo de perto o companheiro Cícero Moraes. Essa é um novo horizonte, uma nova etapa do governo Raquel. Nós acreditamos que, sinceramente, a gente pode fazer muito mais por nossa região, por Limoeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui, o Podemos, tendo uma representação importante dentro do governo Raquel. E agora poder melhorar a assistência a todos, aos trabalhadores, aos produtores, a toda a nossa população. E agora poder melhorar a assistência dos nossos agricultores.